Tô sumonando o menino já, calma. Maria, eu tenho que ir pra mostrar pra vocês. Apareceu aí, Brino? Olha o que que nós estamos poupando do cara vir andando. Tá lá na puta que o barulho. Tava por aqui, ó. Mas eu faria o mesmo por você. E aqui, eu preciso ir pra mostrar pra vocês. Mano, deixa eu ver se tem algum grifo aqui já salvo, tá ligado? Pra não vir a pé. Onde é que tem um grifo? Quando a gente terminar a coisa, eu mostro pra você onde você pega o ponto de rua. É, então vamos fazer. Onde que é a entrada? Põe mítico aí já. Não, não. É... No heróico? O heróico é o bonito? Qual que é o bonito? É o que a gente vai fazer, o pretinho. Então vamos. Cadê tu, mano? Vamos, Drento. Entre no band. É aqui, é pra entrar aqui? É. É aí mesmo. O portal gigante aí, que tá escrito entrada. É porque tem muitos portais aqui, não? Mano, esse lugar é lindo, velho. Olha essa ponte. Puta que pariu, velho. É o salão da bravura, velho. Não tem como. Não tem como. Ô, Phil Good, as fuck. Caralho, velho. Cala a boca, velho. Agora eu tô até com orgulho de ser guerreiro. O único que não é guerreiro aqui sou eu. Tá doido? Eu sou guerreiro de jogar de xamã, hein? É, e se tu tivesse de fúria, hein? Nossa, se eu tivesse com o meu fúriazinho aqui, ia ser lindo. O geral pega no mesmo set. 100% de drop, né? Ah, mas aí você aprendendo aqui, mano, depois a gente vem. Eu venho com outro char meu aqui, tá ligado? Eu venho com o xamã. Vamos fazer um arrastão. Olha aqui, esses dois bichos eu fui tentar fazer no Hindfinder solo lá. Pelo amor de Deus, velho. Não dá, né? Tem que separar. Eu vou ficar assim, ó. De um lado pro outro. Uhul. Tem que morrer os dois mais ou menos juntos, né? Quem dá mais DPS ajuda o próximo. Relaxa. Não, pô. Acho que ele não precisa morrer junto, não. É só não juntar os dois. É porque ele agacha e se cura pra caralho. Se cura depois de um tempo, entendeu? Então, quando você fazia isso no tempo com o Legion, era morrer igual, né? Pertinho do outro. Agora aqui, como a gente tem bastante DPS pra bater... É tipo a mente coletiva isso aqui agora. É a mente coletiva do Legion. Isso. Vou resumir tudo que eu queria. Mente coletiva do Legion. Nossa, eu queria esse transmog. Tem esse aí, não? Caralho, o do Heindel é muito louco. Nossa Senhora. Olha isso. Umas lavas saindo do cinto do menino. Uma trompete aqui na bunda. Loucura. Aí, ó. Já pegou o Town de que é uma beleza esse Malak. Tá lhe coçando. Caralho, era pra ele morrer assim mesmo? Deixa eu ajudar o Sendan aqui. É isso. Pronto, acabou. Por que que eu tive tanta dificuldade? Cadê meu set 100%? É nesse já? Não, é lá quando a gente mata o último que você pega. Relaxa. Aqui você pode pegar uma parte do... Do coisa. Tem montaria? Se tiver montaria nesse lugar, já amo. Considero... Não, sim, velho. O botaria é um... Poucos que eu fiz que eu não tenho. Vai logo o Jim, safado. Nossa, eu já quero ser mono guerreiro já, velho. Não quero mais nada. Não quero jogar mais de nada na minha vida. E aí? Vou nem fazer meu druider. Olha, agora vocês podem ver. Ó, peguei uma malha. Agora vocês podem ver aqui, ó. Tem o mítico, que é o dourado. Peguei uma malha e um tecido. Peguei uma porra de um anel, que não dá nem transmog. E aqui tem o Rite Fighter, tá vendo? Eu tenho que usar pra poder entrar no meu... Ah, dá pra ver aqui o boneco. Ah, dá pra ver nos bonecos. Nossa. Nossa, que lindo, velho. Esse aqui é feio. Esse aqui é lindão, ó. É, pô, dá pra ver. Isso aqui não é só os plates, não? Não, é porque você tá vendo os plates. Ele tá vendo os dedos. É, eu tô vendo os dedos. Ah, que fácil. Fala aqui, ó. Com o Jim, vocês vão pegar a aprovação da bravura. Pro exército perdido. Demorou. Então pegar, ó. Aí vai te dar... Nossa, já aparece. Que lindro. Mano, a gente tem que jogar mais com o Malek e essas rideszinhas de pegar essas coisas. Tem mesmo, velho. Eu enfrentarei em seu nome. É só entrar. Clica aí pra entrar. Entrei, entrei. Gostoso. Eu enfrentarei em seu nome. Com certeza eu enfrentarei em seu nome. E é pra cair assim mesmo? Tem hora de pegas no rodeio. De cair, guerreiro? É, não jogou no Legion não? Você só cai do salão seu. Calma, velho. Vocês estão muito bravos. Não jogou no Legion, né? Não foi guerreiro no Legion. Não, não joguei no Legion não. Não está muito bravo. Nós somos bravos. Nós somos... A gente é mal. Pelo menos eu não sou um desistente da raça. Da classe. Eu só preciso ter 80 contas pra transferir, mano. Que aí ele já vem pra esse servidor também. É. Eu estou esperando só dar um... Tá, a gente tem que fazer o que aqui agora? Tem que ir atrás de algum boss? Estou matando esses caras aqui. Porque se a gente descer a escada, ele fica puxando a gente. Aí ele se teleporta a gente aqui pra cima. Aí a gente está um saco. Caralho, já estou me sentindo meio que torre de Torgast aqui nesse lugar. Meio salão da Brabura. Mas já dá pra gente tentar fazer outra raidzinha, né, mano? Ah, uei. Aí o bichão descendo lá sozinho. Você pulou, Malak? É pra pular aí? Vem atrás de mim, relaxa. Agora se você pular, você morre. É só pra avisar. É. Eu não, que eu tenho pulo também, porra. Não, você não. Eu tenho a volta dos noobs aqui. The Noob Scamback. Ah, eu vou ter que... Vou fazer o caminho todo, porque eu estou gravando. Eu vou mostrar pra galera o vídeo. O vídeo completo. Ah, isso aqui é que a gente vai matar aquela mulher da água lá. Fudidona? Não, né? Ah, Helia. Isso. É essa, então. Eu já fiz uma vez na minha vida. Ela tá em Shadowlands, né? Oi? Ela tá em Shadowlands. Nossa, aí sim, hein? Hela! Surgir a guerreira mais forte. Tá ligado? Vocês assistiram sete minutos? Não. Eu vou pegar os itens aqui, mano, pra eu fazer gold. Mas eu nem aí. Não, é. Pega aí os B.A.E. Zinho. Que coisa vende na Action Rosa. Já era. Vai na frente pra eu dar uma investida em você, por favor. Demorou. Calme. Você é a Cat, homem. Eu estou chegando. Quem disse que eu não tenho Move Speed? Já tá lá pra trás. Ah, o cara me puxou lá pra cima. Olha aqui. Teoricamente era pra poder entrar nesse portal aqui, porque eu não passei do portal. Aê, boa. Aê, deu. Isso deve estar em combate. Aê, Rúli. Rir de mim, não. N-A, tanque. N-A. Vou puxar os bichos aqui. Aqui não precisa nem matar. Eu tô matando só pra ver se dropa. For fun. Ah, não. Tem bicho vivo. Ah, mas eu já fui. Eu já fui essa ridezinha assim. Aqui tá parecendo meio Piratas do Caribe. Viu, véi. Bebei, amigos, yo-ho. Tá ligado? Piratas do Caribe meio demoníaco. É, mas não. Mas tem essa música, né? Que os caras cantam. Ah, eu já fui essa ridezinha assim. De Druid Healer. O main da antiga Alvorada. É, mano. Antigo main Druid, agora main Guerreiro do Tank. Ah, mas se a gente não conseguir matar ele antes do bapho, não fica na frente, não. Ele mata ainda. Carai, véi. O bichão é... Bicho, é brabo, hein, bicho. Opa, peguei aqui, ó. Deve ser melhor que o meu já. Ó, veio a perna. Veio a perna de couro aqui pra mim. Veio a perna de placa pra mim. Vamos fazer o trade. Vamos trocar aqui. Tamo bem já no Mog. Esse sistema legado, cara, de loot do Legion vai tomar no cu com gosto mesmo, viu? Puta que pariu, véi. É difícil fazer o transmog da classe e cair na própria classe? Não. Não, véi. Não tem sentido. Não é. Você dropar couro e... Não. Pra quem programa é só fazer o if, o else ali. If, couro, dropa xamã. Else e dropar pra qualquer um. Já era, mano. O programador. Acabou. O programador. Ah, tá. Eu pensei que você tava falando de um boy aí, traz ela pra nós. Passou na graquinha. Graquinha. Agramar? É, começou o tanque, né, mano? Eu já tô, já pensei em agrar, agrar. Olha aqui, aqui a gente vai ter que fazer a mecânica de ficar subindo os lugares, matando os... É só quebrar os tentáculos e matar os cristãs aqui de cima e voltar pra ela. No mesmo que tem um metano com a manhã. Ah, tá. Cara, é bonitona, hein, véi. Ó, merecia ter um print. Ah, essas raízes aqui tão bonitas. Tão maior bonita do que BFA, parece. Ah, não. Calme. Ah, não, é porque BFA, esse clima de alienígena hentai também é meio zoado, né, véi? É, mano, é feião, véi. Aqui é mais... Você olha os bichos, bicho de oito olhos. Oito não, né? Oi, bateu em água, bateu em mim. Nossa, passou um barco aqui, mano. Quase que ele me levou pro além. Ah, eu nem preciso subir, mano. Vocês derrubam o negócio rapidão. Tem mobility, né? Mobility. Nossa, alguém morreu ali. Só não fui eu. Deu muito longe. Deixa a mobility com os meninos. Eu estou fora de força. Ah, eu vou jogar a pedrinha daqui. Pronto, e essa pedra? Não, não faz nada. E você não faz nada? Galera. Vou dar o Lush, hein? Pra gente fazer o... Burlock É, o Murlock mutasco Murlock body filter É o Murlock dando Lush Ah, ganhou o cinturão de placa aqui, hein? Caralho, coleta as aparências da Corrente dos Mortos Escolhidos Meu amigo Ué, já trocou tudo? Vou fazer a boa, pode transmogripar Nossa, Mala, que nóis tira Tem que usar aqui, né? Coleta as aparências, beleza Isso, aí você usa, vai em conjunto e já tá lá o conjunto Nossa, mas peraí, calma aí Aplicar por 300 gold A tristeza é usar os 300 gold, né? Nossa, peraí, calma Que tem que botar uma arma legal, né, mano? É, exatamente Vamos botar a arma do Legion também aqui, ó Foi a de fogo Exatamente Aí, ó Caralho, eu fiquei parecendo um caçador de ilusões É isso, mano Olha que louco esse setting Bonito, cara Mas tem que botar o tabardinho nele mesmo Porque sem tabardinho ele parece que fica meio... Meio meh, essa perda Parece que o bicho não tem junção, velho, saca? É, pega só Eu prefiro com tabardo por isso Calma aí, mano, calma aí Calma que o Brilho tá fazendo Vamos tirar o print aí, pelo menos Nós together, side by side, galera Pra fechar aqui Do lado do olhinho Tô colocando também um transmog aqui Deixa eu botar um tabardo Pera, não some o bagulho, não O que eu tenho de tabardo aqui? Bom, nenhum Nossa, meus tabardos nenhum vai combinar, velho Aquele um que você tava lá é de onde? De Voldum O meu é de Voldum Nossa, o de Voldum é lindo, mano Eu vou botar esse aqui do Polvum Tabardo de Guildo renomado Você já tem os cabecinhas lá? Eu não tenho, eu tô quase liberando Ainda não Ah, eu não tenho Cabecinha, os filhotinhos de Cruz Credo É, é bom pé, né? Esse aqui, o da Guilde é bonito, mano Não sei, vou usar o da Guilde Melhor que esse aqui Mas esse elmo aqui, mano Eu tô parecendo aquele cornão manso, hein Tá, viu? Já pode arar o asfalto Tá doido, tá meio feio Vou botar aqui Eu vou deixar assim Só pra galera ver o mog completo Mas o ideal é usar assim, ó Fica mais bonito Fica parecendo que eu sou um hunter Só de parecer que a gente é hunter também Já vai diminuir em 90% a chance de ser chamado pra um pug Cadê o Brino? Vamos tirar foto, Brino Aê Let the picture begins Nossa senhora Nossa senhora Print Screl Vamos lá Uhul Aí sabato Que tu tá usando É top, viu? Na moral Ficou Exatamente o que precisava Caralho Eu sou a luz Que ilumina A equipe Olha isso Mas no Na vaquinha Ficou feio por bosta, hein Brino Tô falando não, mano Mas se eu tirar o elmo aqui Acho que fica bom, mano Só tirar esse elmo de meio do porra O que vale a intenção Olha o pescocinho da vaca Mano, peraí que eu vou comprar aqui Vou mudar pro taurin Só pra ver como fica O que vale É mais um mog na bag, né, velho Fala que valeu, velho Valeu, valeu demais Mano, é isso aí Tamo junto, obrigado Fica tristinho aqui na minha Deixa eu te tampar, Brino Que aí não aparece Aí, ó Ihum Aí, o nome ficou certinho Brinete em cima Aí, ó Aí, já pode falar que Você sou eu É Moguizinho tá melhor O teu, pelo menos Valeu Vamos pegar outro Vamos pegar mais É nóis Valeu, mano Se inscreve Deixa o like Tamo junto Valeu